E hoje uma lista especial com os perfumes importados mais insanos do mês de outubro. Vem comigo conferir! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil e uma lista especial com os perfumes mais insanos do mês de outubro. Aqueles que eu mais gostei de utilizar, gostei de conhecer, perfumes importados de alta qualidade, tem baratinho, tem caro, tem pra todo gosto, tem pra todo bolso, tá bom? Então não perde tempo, já se inscreve no canal, já deixa o like e clica no sininho pra receber as notificações porque todos os dias tem novos vídeos sobre perfumes importados, perfumes nacionais, masculinos, femininos. Aqui tem de tudo no canal Júnior Barreiros. Vou começar com esse daqui que é perfumaria de nicho num preço mais acessível. Cara, essa linha é fabulosa, vocês precisam conhecer, tá bom? Olha só. Esse é o Moon Dust Mean New York. Tampa de madeira magnética. Olha que coisa espetacular, gente. Que acabamento, que requinte, que refinamento. Isso aqui tá presente no site da Ami Perfumes, tá? Tem sempre um cupom de desconto especial. No momento que eu tô gravando o vídeo, não me recordo de um cupom especial, mas se tiver eu vou deixar aqui na descrição. Depois eu pergunto pra eles lá. Altíssimo desempenho pra quem curte fragrâncias amadeiradas. Muito tabaco, muitas madeiras, muita nota de couro presente aqui, um amadeirado terroso, obscuro, misterioso, dark. Eu digo pra vocês que é uma espécie de perfume de Lalique, né? O encrenoar de Lalique, só que de nicho. É espetacular, mas não tem doçura. Não é uma fragrância assim jovenzinha, moderninha, aquela coisa mais cavaleiro. Perfume para cavaleiro. E ele tem realmente um alto desempenho, fixando, projetando demais. Tô usando hoje, inclusive, fazendo um clima bem tranquilo aqui na minha região. Olha o borrifador disso. Gente, é muito amadeirado. Quando você borrifa na pele, dá uma sensação até de madeira recém-pintada. Com uma tinta escura, com aquele lance bem misterioso, aquela coisa bem fechada, sabe? Bem sombria. É quase que uma fragrância meio de Halloween. Na data que eu tô gravando o vídeo, tá casando bem, né? Espetacular, cara. Fissurado nesse perfume aqui, essa linha tem que ser conhecida por vocês. Essa linha Mean New York, olha, eu vou dizer pra vocês, é de uma qualidade estrondosa. Não é do décimo pro primeiro, nem sei se tem dez perfumes aqui, mas eu vou separando aqueles que eu gostei mais. Beleza? Todos aqui estão em parte técnico. Foram fragrâncias espetaculares. Olha, o próximo, perfumaria árabe. Tem mais perfumes árabes aqui, devagarzinho eu vou trazendo pra vocês. Esse daqui, como que é o nome dele? É Silver, né? É Ansahan Silver. Olha que coisa magnífica. Já fiz resenha completa aqui no canal, tá? Depois confiram a resenha completa aí. Ansahan Silver de Latafa. Aqui a caixa. Muito bonita, por sinal. Esse aqui tá presente lá no site da Perfumar Web. É, com o pessoal lá do Rui, de toda a equipe de Perfumar. O grupo do Facebook. Aquele grupo mesmo que você conhece há mais de dez anos. Eles abriram agora um site e tem cupom de desconto lá. Vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. Essa é a versão árabe para o perfume Azarro The Most Wanted. Ou de Perfum Intense. Esse da fotografia aí. Do frasco todo preto. É o Azarro The Most Wanted Intense aqui, gente. Muito sexy, muito sensual, sedutor. Aquela coisa adocicada, meio caramelada presente. Com acorde meio frutal, base amadeirada, meio castanha caramelizada. Tá presente aqui. Pra quem gosta também da linha de Empore Armani. Stronger With You Intensely. Absolutely. Enfim, vocês que gostam de toda a linha de Empore Armani, também vai gostar desse perfume aqui. Só que ele realmente é muito parecido. Quase que sendo um clone ali na evolução. Depois de uma hora e meia, duas horas na pele. Do Azarro The Most Wanted. Que é um dos perfumes importados mais elogiados da minha coleção. Só que o Azarro custa mais de 700 reais. Esse daqui, barganha. Precinho pra vocês. Vou deixar aqui na descrição o site Perfumar Web. Com cupom de desconto pra vocês. Pra quem curte fragrância que rende elogio facilmente. 100% aprovação. Vai nesse daqui. Você vai pra balada, vai deixar um rastro absurdo. Todo mundo vai notar o perfume que você tá usando. E vai achar que você tá usando perfume de mil conto. Tá usando perfume baratinho. Próximo da lista aqui então. Cara, esse é baratinho. Custa uns 190 e poucos reais. E olha o frasco. Olha que coisa linda. É o Lumina Black de Stella Dustin. Pra mim, melhor perfume de Stella Dustin, tá? É o que eu mais gosto. Bom, tem uma razão também pra isso, né? Porque eu sou fã desse perfume importado aqui. O Bulgari Men in Black. E o Stella Dustin, o Lumina Black. É a versão barata. A versão de 190 reais desse perfume aqui. Muitas especiarias com tabaco. Não tem tanto aquele acorde de bebida alcoólica. Eu diria pra vocês que esse não é exatamente um clone do Bulgari Men in Black. Mas é muito parecido. É bastante semelhante. Especialmente na combinação de especiarias e tabaco. Eu diria que o tabaco aqui é ainda mais presente que no perfume Bulgari Men in Black. Ele não se mescla tanto aos outros ingredientes. O tabaco se sobressai aqui. Depois dessas nuances picantes, né? Pimenta, com canela, com madeiras. Um leve toque da íris aqui presente também. Bom, a vibe é muito parecida com o Bulgari Men in Black. Só que aqui é uma versão baratinha e fixa umas 7 horas na pele, cara. De boa. Você vai pagar baratinho. Vai ter um desempenho muito legal pra uma fragrância que custa tão pouco. E ele tá presente no site The King of Tester. Todos os sites vão estar aqui na descrição. Se tiver cupom de desconto, eu deixo aqui pra vocês também, beleza? Próximo, tá aqui. Maison Alhambra. Perfumaria árabe pra vocês. Salvo ou de parfum? Cara, eu gostei mais desse daqui que do Salvo Intense. Eu tenho o Salvo Intense aqui. Vou fazer resenha mais pra frente. Mas é que esse daqui é muito parecido com o Dior Sauvage. E o Salvo Intense, que é um inspirado no Sauvage ou de parfum, eu acho que ele não é tão parecido assim com o importado quanto esse. Esse é aromático, é fresco. Tem lavanda, tem pimentas, tem ambroxan. É uma fragrância perfeita pro uso no dia a dia. Tem aquele carimbo de qualidade da perfumaria árabe. Maison Alhambra trabalha muito bem. Faz fragrâncias de extrema qualidade. É um braço de custo mais acessível da empresa Latafa. É a mesma empresa, né? Latafa e Maison Alhambra. Só que aqui a gente tem um pouquinho menos de qualidade nas matérias-primas. Eles capricham ainda mais nas apresentações, mas as matérias-primas são de um nível, assim, um pouquinho inferior. Nada que as pessoas vão conseguir notar. Precinho camarada perto do Sauvage EDT. Sauvage ou de toalete. Isso aqui é uma barganha, cara. É o tipo de fragrância que você usa como assinatura. Ninguém vai saber que você tá usando um perfume árabe ou um perfume que se parece com o Dior Sauvage, porque eles são praticamente a mesma coisa. O cheiro dos dois é praticamente idêntico. E olha só que apresentação, né? Fala sério, cara. Inclusive tampa magnética, viu? Olha o que é isso. É brincadeira, né? Vamos pro próximo. Próximo da lista é o mais caro da lista de hoje, tá? Perfume de nicho de Stephanie Humbert Lucas. God of Fire. É o Deus do Fogo, beleza? É, é uma cobra aqui mesmo. Isso aqui faz parte da linha Snake dessa grife. Olha só que coisa linda. Todos eles têm essa cobra aqui no frasco e na caixa também. God of Fire. Olha, eu sei que o nome dele é Deus do Fogo, mas a realidade é que não tem nada a ver com um perfume quente, não. Muito pelo contrário. É a nota de manga que eu mais gosto na perfumaria. Isso é um perfume tropical. Uma fragrância fresca, frutal. Muito gostosa pra usar todo dia. Fica muito na pele. Só que o preço dele é salgado, gente. Ele custa aí uns R$1.400, R$1.500 no frasco pequeno. Desse jeitinho que vocês viram aqui. Vem nessa embalagenzinha aqui, ó. Bem bonitinha. Ah, caiu ali uma espuminha. Bem bonitinha. E o frasco é lindo, né? É uma obra de arte pra você deixar aí, inclusive, enfeitando a sua sala, né? Gente, a realidade é que tem uma nota de manga aqui perfeita. Aquela manga bem suculenta, bem docinha, bem madura. Junto com alguns outros acordes frutais. É como se fosse uma espécie, vai, de erba pura. Eu não acho que eles sejam parecidos, assim, muito semelhantes. Mas é uma espécie de erba pura dessa grife, com destaque pra nota de manga. Se você gosta do erba pura, deve gostar desse daqui também. Mas não espere o mesmo cheiro, não. A mesma proposta, apenas. Delicioso, delicioso. Próximo. Próximo da lista, o mais baratinho da lista de hoje. Esse é o Carefree Masculino de Long Con. 116 reais isso aqui custa. Tem cupom de desconto lá no site também. Fica bem baratinho no site oficial da Long Con. Beleza? Vou deixar aqui na descrição também. Cara, uma mistura, um perfume masculino, mas mulheres podem usar também. É um mix de Bulgari Aqua Purom. Aquele que tem um frasco redondinho, aquela bolinha, né? Com o Azarokrom, ou um pouquinho do CK1. Uma coisa assim. É como se fosse o Bulgari Aqua Purom, só que mais almiscarado. E menos oceânico. Com menos presença das algas marinhas. Fica muito legal. A fixação é boa. Qualidade muito boa. Muito agradável. Cara, baratinho. Frasco, embalagem, tudo muito bonito. Eu recomendo pra vocês. E agora o último da lista. Compartilhável, parecidíssimo, parecidíssimo, com perfume caro de Tom Ford. Até a caixa e o frasco, tá? Maison Alhambra. Com o perfume Porto Neroli. Olha só. Caixa e também frasco do Neroli Portofino Tom Ford. Beleza? Esse aqui é floral. Floral branco, flor de laranjeira, muito Neroli, muitas notas frescas, cítricas. Eu acho ele um pouco... Com um pouco menos de cheiro de material de limpeza que o Neroli Portofino. Mas eles são muito, muito parecidos. E aqui não tem jeito. Homens e mulheres podem usar, sim, tranquilamente. Esse aqui é o mais compartilhável de todos os perfumes da lista de hoje. Onde ele tá presente? No site topparfum.com.br. Lá eu não tenho cupom de desconto. Mas normalmente os preços são bem baixos. Então vou deixar aqui na descrição. Topparfum, que inclusive é especialista em perfumes árabes. Depois vocês deem uma olhada lá. Esse é perfeito pro dia a dia. Super refrescante, cítrico, floral limpo, cheiro de banho tomado, cheiro de consultório médico bem limpinho. Aquele que você chega e fala, nossa, que cheirinho gostoso no ambiente. É isso aqui que cheira. Delicioso. Beleza, pessoal? Sites aqui na descrição, cupons de desconto também. Espero que vocês tenham gostado da lista. Os melhores, os favoritos do mês de outubro. E eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!